Café colombiano, né? Então assim, você tem muita coisa bacana aqui, o atendimento deles é bom, e você tem acesso pelo Dragon Pass, né? Dragon Pass, o American Express, só que eu acredito que seja só americano, né? Só americano. Só americano. E as empresas deles aqui, qual que é a outra empresa? Banco colombiano, SoftBank. SoftBank, entendeu? Então assim, eu acho que essa daqui é que, por enquanto, até agora, mais vale a pena. Vale a pena, né? O que é, quase que eu não ia olhar com esse olhar com um coraçãozinho pra cima do mundo, viu? Você tava olhando com um olhar pra cima do mundo, com um olhar de coraçãozinho, viu? De vez em quando, né? Parece aquelas coisas, cara. Esse daqui é americano, americano, plaza premium lounge, Dragon Pass, Visa Airport Companion, Visa Airport Companion. Ó, a sala da LaBianca, você já vê que tá bem lotada, ó. Só que ela tem um espaço pra dormir, bem gostoso, ó. Então a sala da LaBianca está bem lotada, pode ver vocês, ó. Eu já mostrei essa sala pra vocês, olha que espaço maravilhoso. Espaço Kids, olha isso que beleza, né? Ó, o Espaço Kids, espaço pra criança sentar. Eu vou levar o Guilherme pra conhecer, que o Guilherme não conhece. O Guilherme tá encantado com a sala. O Guilherme já tá encantado, ó. Sala lotada, ó. Tá vendo? Guilherme, vou mostrar aqui pro Guilherme. Aqui é o banheiro, tem chuveiro, uma beleza, tá? Ó, beleza. Aqui tem comida de verdade, nós vamos mostrar pra vocês já já a comida. Aqui, ó, é uma parte pra descansar do lado de cá. Vem cá, Guilherme. Até pipoca, até pipoca. Ó, pessoal, tem pipoca, tem tudo. Aqui, gente, ó. Ó, Wi-Fi, ó. Business Office, ó. Legal, ó. Pra vocês verem, ó, Wi-Fi Samsung. Ó, que sala bonita. Aqui atrás, pra você dormir, olha que legal. Nossa, horário. Olha que legal pra dormir. Então, esse lugar aqui, ó, é pra dormir. Ó, que espaço bonito. Tá vendo, gente? Então, a sala da Avianca é a melhor sala aqui pra você ficar. Por isso que eu falo que a Avianca, ó, salinha de descanso. Olha lá. Guilherme, é a melhor sala pra dormir e ficar. Aqui a sala é gostosa, confortável. Vocês viram tudo que acessa com a Avianca? Ó, cafezinho. Vamos lá na... Café colombiano. Café colombiano. O Guilherme falou bem falado, ó. Você nem viu a comida ainda. O que você achou até agora, vai? Fala com o nosso público aqui, nossos membros inscritos que estão esperando a vossa senhoria falar um pouquinho. Achei a sala muito boa, o lealdi dela é muito bacana. Você vê uma sala bem organizada, né? Que tem bastante coisa. Tem comida de verdade, snack. Café colombiano, né? Então, assim, você tem muita coisa bacana aqui. O atendimento deles é bom. E você tem acesso pro Tragopass, né? Tragopass que é bom. Tragopass, o American Express, só que eu acredito que seja só americano, né? Só americano. Só americano. E as empresas deles aqui, qual que é a outra empresa? Banco colombiano, Softbank. Softbank, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, por enquanto, até agora, mais vale a pena. Vale a pena, né? O Guilherme, quase que eu vi olhando esse olhar com o coraçãozinho pra cima do mundo, viu? Você tá olhando com o olhar pra cima do mundo com o olhar de coraçãozinho, viu? De vez em quando, né? Parece aquelas coisas. Ai, gente, eu e o Guilherme estamos cansados. A gente veio de Cartagena. Ai, encontramos um membro aqui que veio conhecer e me abraçar aqui, conversar, né? Não segue muito o canal, adora a gente aqui, né? Gosta bastante, né? Graças ao Leandro, ele consegue acessar as salas VIP, né? É, ele é muito feliz. Ele falou. Muito feliz. Até falou que como que era a Cartagena, a gente explicou pra ele. Sim, perguntou. Se era tudo isso que falam de Cartagena, né? Na live eu expliquei bem, né, pra ele, né? Exato. Ó, tá, eu tenho até vergonha de lá gravar, que tem muita gente comendo ali. Mas eu e o Guilherme vamos ficar rudos, né, Guilherme? Vamos lá. Ah, vamos lá. O Guilherme vai na frente, que eu vou filmando o clima que eu vim no moço. Vou fingir que eu tô filmando o Guilherme pra deixarem eu filmar, porque a gente não sabe qual é a reação desse pessoal aqui. Mas a sala é tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? Ó, aí tem lugar pra carregar celular, tem tudo. Vamos ver a alimentação, Guilherme? O Guilherme vai me falando o que tem que eu não... Traduzindo aí, ó. Galeta de chocolate, bolo, arroz branco, ó. Sim, arroz branco, nachos, ó. Vamos ver. Olha lá, papa. Todos os sabores dá pra fazer, ó. São salsas, né? É, ó, lanche. Igual de um hot dog, né? Com fritas. É, mas na verdade eu acho que é de carne. Esse daqui eu peguei nessa lavipe lá que a gente foi, não é? Sim. Olha lá, ó. Sanduíche. Sanduíche, é. O que é isso daqui? Pão com o quê? Ah, tá, pão só. É pra esquentar aqui, ó. Vamos ver frutas ali, Guilherme. Tem frios aqui, ó. Ó, os frios. Ó, gente, a avianca tá ganhando da latana, tá, Guilherme? Você não acha? Ah, tá, tá. De comida, assim, ó. Sim, a latana tá com umas porçõezinhas, assim. É, porção não é que você pega, né? Pão, mas assim, a porção... É, a que pega mais da lata, né? Guilherme, pegando, ó. A sopa, ó. Isso aqui é o quê? Popa, Guilherme? Popa. Popa. Ah. Popa de comer... O bichão de manhã inspira. E aí, você pega aqui de manhã, eles servem o café da manhã. Eu vim aqui pro café da manhã. A janta eu não tinha vindo, ó. Suco. Suco não é natural, igual da latana. Da latana é natural, né? Olha lá, macarrão, Guilherme, olha lá, macarrão, ó. Olha lá, levando o macarrão, ó. Tá vendo, gente? Macarrão. Guilherme, quer ir lá do outro lado, vê? Tem outra parte ainda. Tem, tem outra parte. Vamos lá, então? Como que é? Pra cá. Tem outra parte. Pra cá, vem cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa outra parte aqui. A avianca, vale a pena você vir pra cá. Então, assim, se você tiver só o Dragão Pés, né, Guilherme? Então, e aqui viria pra cá, né, Tiago? Ah, pra cá. Você viu, gente? Tem até lugar pra dormir lá, escuro, gostoso, né? Tem até lugar pra criança, tipo, você tá de família. É. Aqui é bem legal, você tem lugar pra criança, assim, entendeu? Lá na lata muito bem, né? Você pode guardar, tá vendo, ó? Que legal. O Guilherme tá andando com a dele, pra lá e pra cá. Se o Guilherme quiser guardar a mala dele aqui, ó, ele pede a chave, o Guilherme guarda a mala dele aqui e não fica andando com essa mala pra lá e pra cá, ó, tá vendo? E fora esse espaço pra criança ficar, né, Guilherme? Tá muito legal. Criança desce, ó, gente. Pra carregar, né? Tá vendo, gente, ó? Então, assim, ó, quem vier pra Bogotá, não perca tempo, a Latam não é ruim, tá? Tá, ó. Calma, joguinho, ó. É, gente, ó, a Latam não é ruim. Só que a Latam, perto da Vianca, ela perde. Tá, a Latam é como você precisa, lugar pra dormir, guarda mala, é melhor, tá? A Latam é melhor. Aqui é melhor. Então eu ficaria se fosse vocês na Vianca, tá? Ó. Outro espaço. Ah, aquele lado ali. É, lá do outro lado, ó. Então, ó, vocês tão vendo aqui, ó, tem esse espaço. Aqui, ó, vamos lá ver. Quer ver? Aqui é a excepção. Vamos ver. Não, ali é a saída, né? Ali é... Deixa eu ver. Vamos ver. É a Vianca, ó. Tá vendo? Também, ó. Ah, é o espaço daimon. É? Ó, espaço daimon. Ó, pessoal, tô aqui na sala VIP da Vianca. E nós pedimos aqui um lanchinho, um cafezinho, Guilherme também. Esse é o espaço que eles têm pra servir, bem pequena sala, tá? Vichuruquinha. Mas aqui em Cartagena Internacional só tem essa. Você não tem escolha. Então, tem lá lanche com bolho, sanduíches, tá? Bebidas. Nós temos de vida boa. Quem gosta de whisks, ó. Tá vendo, ó? Tem bastante coisa legal, cafezinho. E bebidas. Ó a geladeira vazia. Que vergonha, né? Aí bebidas, água, refrigerante. Fanta. O que que é essa aqui? Nem sei o que é. Fanta, laranja, sabor o quê? Sabor original. Coca-Cola, cerveja. Essa aqui é uma delícia. Cerveja colombiana é uma delícia. Coca-Cola, sucos. Ó, muito gostoso. É colombiana. E aqui tem a saladeira. É só isso de sala VIP, tá? Então nem tem o que fazer. É isso aqui, acabou e voltou pra recepção. Então aqui, ó. Não tem muito o que fazer. Aqui, ó. Aí aqui é a recepção. Tá vendo, ó? Revistas. Sala VIP. Vou mostrar pra vocês, ó. Sala. Então assim, tem só esse espaço. Mas a gente deu que pela carta rena, tá cheio. Tá legal. Agora, olha a quantidade de pessoas no saguão. Olha isso aqui. Né? Olha a gente. Muita gente, né? Então é assim. É surreal o tamanho do aeroporto. É grande. Uma sala VIP pequena dessa. Mas também, gente. Esse pessoal não é acostumado a usar cartão de crédito. Então olha pra vocês verem o tanto de gente. Todo mundo junto, ó. Olha isso. Nem sabe que tem sala VIP se vou biar. E aceita todos esses cartões que vocês estão vendo. Então aceita aqui, ó. Priority Pass. Dragon Pass. Lounge Key. E aceita também os cartões da Latam. Desculpa. Os cartões da Avianca. Esses níveis. Pode comprar. Os acessos. Tá com promoção com 35%. E os cartões da Avianca Express também aceitam. De Platino Car. Visa Infinity. E Mastercard Black. Banco da Colômbia, tá? Acesso que você tem pela Avianca aqui de Cartagena. Tá? Pra vocês terem acesso. Tá? Então, cafezinho. Tá vendo? Nós estamos aqui no horário da noite. Então, aqui pra nós é 5 horas da tarde. Aí no Brasil, 7 horas. Então, janta nesse momento. Tá servindo de lanche aqui. Vocês estão vendo, tá? Mas só pra vocês saberem. São uma sala que aparentemente, ela é pequena, sim. Mas é confortável, tá? Vocês viram que tem aquele espaço lá atrás. Tudo certinho. Então, não é uma sala ruim para Cartagena. E ainda mais que aceita a Priority Pass. Da onde que? Dragon Pass. No voo internacional. E fora os cartões americanos. Quem não tem cartão no Brasil, aceita a Avianca Express também aqui. E os cartões da região deles. Que é o Banco da Colômbia. Visa Infinity Mastercard Black. Como o cartão deve puxar uma renda mais alta para o Black Infinity. Pode ser que esse pessoal que vocês estão vendo no saguão aí. Não tenha essa renda para ter esse cartão. Porque aqui, só pra que vocês saibam. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Com Guilherme, 6. Com Guilherme, 7, 8, 9, 10, 11. Doze pessoas na sala VIP. E aí que vocês estão vendo lá, ó. Como tá. Pra chegar na sala VIP é muito fácil. Você vai passar pelo raio-x. Primeiro você passa pelo raio-x. E sobe a escada rolante, ó. Tá vendo? Você sobe ou escada. Desculpa, escada rolante não. Você sobe de elevador ou de escada. Tá vendo aqui, ó. Pra chegar aqui, tá? No andar de cima. E a sala tá atrás, nessa porta de vidro aqui, ó. Você abre a porta, ela tá aqui. E aqui tá mostrando as informações dos cartões que passam. Tá vendo aqui, ó. Pro lado de fora, lá onde que. Priority Pass, Dragon Pass. Visa Airport Company, Dragon Pass. Banheiro, masculino e feminino. E pronto. A sala VIP é essa. Nós antecipamos o voo. Eles anteciparam o voo pra gente. Pra gente poder ir pra Bogotá. Então lá em Bogotá, a gente vai fazer uma outra salavinha. A gente vai fazer uma outra salavinha.